Você já ouviu falar nos nove coros dos anjos? É espetacular, é lindo demais. Está ligado a uma freira portuguesa chamada Antônia de Astônico. 1º Os Serafins 2º Os Querubins 3º Os Tronos 4º As Dominações 5º As Potestades 6º As Virtudes 7º Os Principados 8º Os Arcanjos 9º Os Anjos Merece divulgação isso. Agora eu como músico fico pensando que melodias maravilhosas saem, exultam desses nove coros dos anjos. Hein? Lindo demais, né? Como é bom ser católico. 1º Os Serafins E viva os nove coros dos anjos para sempre. Amém, 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 amém.